Você foi o maior dos meus casos De todos os abraços O que eu nunca esqueci Você foi dos amores que eu tive O mais complicado e o mais simples pra mim Você foi o maior dos meus erros A mais estranha história que alguém já escreveu E é por essas e outras que a minha saudade Faz lembrar de tudo outra vez Você foi a mentira sincera Brincadeira mais séria que me aconteceu Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me apareceu Das lembranças que eu trago na vida Você é a saudade que eu gosto de ter Só assim Decidi te lembrar tantas vezes Eu tenho a vontade sem nada perder Você foi toda a felicidade Você foi a maldade Que só me fez bem Você foi o melhor dos meus planos E o maior dos meus planos E o maior dos meus projetos Que eu pude fazer Das lembranças que eu trago na vida Você é a saudade que eu gosto de ter Só assim sinto você bem perto de mim Outra vez Outra vez Você foi toda a felicidade Você foi a maldade Que só me fez bem Você foi o melhor dos meus planos E o maior dos enganos que eu pude fazer Das lembranças que eu trago na vida Você é a saudade que eu gosto de ter Só assim sinto você bem perto de mim Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez